Vamos falar agora de outras consequências do temporal na cidade. O trânsito foi muito prejudicado com a forte chuva e também o atendimento à saúde. Três grandes hospitais aqui da capital tiveram um atendimento suspenso em função disso. Confira na reportagem. Pelo menos 40 cruzamentos estavam sem sinaleiras nesta manhã por falta de energia. A IPTC prioriza os de maior movimento. Árvores e fios elétricos também mudam a rota de quem transita por várias ruas da cidade. Na São Manuel, no bairro Rio Branco, este fio da rede caído continua energizado. Já os moradores estão sem luz há mais de 60 horas. Dona Hilda já tirou parte do que tinha da geladeira e o que ficou cheira mal. A água do Demai voltou ontem na torneira da rua, mas ainda não tem força para chegar à caixa d'água. Não se faz nada, só fica com raiva. Já este casal estava viajando no final de semana quando ficou sabendo do temporal. Recebemos uma ligação do vizinho de baixo, do sexto andar, dizendo que alguém tinha escutado um estouro e que o teto tinha vindo abaixo. E aí imediatamente eu entrei em contato com os meus pais, que estavam com a chave do apartamento. Aqui eles vieram. Quando chegaram aqui, encontraram esse cenário de destruição. Desabou tudo, caiu tudo, veio tudo abaixo. A força do vento dobrou a antena de TV. Ainda há risco das estruturas de alumínio e vidro caírem na rua. A gente aluga aqui e a imobiliária, quando a gente faz o contrato, tem um seguro de incêndio. Não sei se tem cláusula de raios, de trovoadas, essas coisas. E também tem o seguro do condomínio, que também vamos tentar acionar. Destruição também na unidade Santana do Instituto de Cardiologia. A impressão é de que o vento levantou as telhas, forro e toda a armação do telhado. Desta sala de espera de consultas e exames do laboratório que atende pacientes do SUS. A chuva alagou as demais áreas e todos os 234 atendimentos de hoje ficaram suspensos. Não há previsão de retomada do serviço, que deve ser remarcado pela Central de Marcação de Consultas. A senhora não sabia que tinha acontecido tudo isso? Sabia, mas não sabia que eles não iam atender aqui, né? Sabia que eu não ia atender aqui. E agora, voltar pra casa? Voltar, e dia 18 voltar. Eu levantei às quatro e meia da manhã em Montenegro, peguei a micro, cheguei aqui às seis e pouca, tô aguardando, vi com esses danos aí. E agora eu me encontro numa porta sem saída, porque esperar pelo surdo da situação que anda, só Deus pra fazer milagre. Também foram atingidos o centro clínico, que atende convênios, e a emergência do Instituto do Coração. No Hospital Mãe de Deus, os estragos do temporal fecharam a emergência e o centro obstétrico. Cirurgias eletivas, marcada para hoje, foram canceladas e serão reagendadas. Já no Hospital de Clínicas, também as cirurgias eletivas e a emergência permanecem fechadas. Há leitos bloqueados no centro de tratamento e terapia intensiva, e o bloco cirúrgico atende com a metade da capacidade.